Se você está em busca de uma fechadura eletrônica mas não sabe como escolher, veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Descubra Promo, neste vídeo, vamos apresentar as 3 melhores fechaduras eletrônicas da Intelbras, cada uma projetada para proporcionar uma experiência de treino intensa, eficaz e confortável. Para todos os gostos e orçamentos. Tem a mais vendida, a melhor avaliada e a de melhor custo-benefício, tudo em um só lugar. Não se preocupe, deixamos tudo organizado para você na descrição, com os links para os melhores preços encontrados na internet para cada modelo. Ao comprar pelos links indicados, você estará em um ambiente seguro, garante ofertas incríveis e a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros. Não perca essa chance e adicione o produto ao carrinho agora mesmo para não perder a oferta. A diversão está prestes a começar. Acompanhe o vídeo até o final para saber quais são as melhores opções para você. Vamos começar com fechadura digital de sobrepor Touchscreen FR101 Preto Intelbras. A fechadura digital de sobrepor Touchscreen FR101, da Intelbras, oferece uma série de recursos técnicos que a tornam uma excelente opção para residências, escritórios e apartamentos. Com um design de sobrepor adaptável a diversos tipos de portas, com espessuras variando de 25 a 50 milímetros, esta fechadura apresenta um teclado Touchscreen de fácil acesso. Sua programação permite o cadastro de até quatro senhas diferentes, proporcionando flexibilidade de uso. Além disso, possui entrada para alimentação de emergência, garantindo a abertura mesmo em situações de falta de energia. Utilizando quatro pilhas alcalinas A como fonte de energia, a FR101 emite avisos sonoros de violação, alta temperatura e bateria fraca, aumentando a segurança e a praticidade de seu uso. Conta com mais de 8.149 avaliações e uma classificação de 4,9 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R$ 1.418. Confira mais detalhes e o melhor preço no link da descrição. Agora a fechadura digital para uso interno e externo FR10 preto Intel Brush. A fechadura digital para uso interno e externo FR10, da Intel Brush, destaca-se por seu design discreto e compacto, com acabamento em black piano e teclado luminoso. Projetada para portas com espessuras entre 25 e 50 milímetros, esta fechadura oferece a conveniência de programar até nove senhas diferentes, distribuídas entre uma senha de administrador, quatro senhas de usuários e quatro senhas de visitantes. Equipada com um alarme antiarrombamento, a FR10 emite alertas sonoros em caso de tentativas de violação, aumentando a segurança do ambiente. Alimentada por quatro pilhas alcalinas AA, proporciona um aviso antecipado de 10 dias quando as pilhas estão prestes a se esgotar, garantindo um funcionamento contínuo e confiável. Conta com mais de 5.191 avaliações e uma classificação de 4,8 de 5 estrelas, você encontra este modelo por apenas R$ 292. Garanta o melhor preço comprando pelo link recomendado. E por fim, fechadura smart de sobrepor compatível com Alexa IFR1001 preto Intel Brush. A fechadura smart de sobrepor compatível com Alexa IFR1001, da Intel Brush, integra-se ao ecossistema Izy de casa inteligente, oferecendo uma experiência avançada de automação residencial. Compatível com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente, esta fechadura permite o cadastro de até 100 senhas, proporcionando um controle flexível e personalizado do acesso ao ambiente. Utilizando quatro pilhas AA como fonte de energia, com duração média de 10 meses, a IFR1001 oferece recursos avançados, como travamento automático e função não perturbe. Para desfrutar de suas funcionalidades smart, é necessário o uso de um RUB de automação Izy, vendido separadamente, que habilita o controle remoto da fechadura e a integração com outros dispositivos inteligentes da casa. Com instalação de sobrepor e um processo simples de configuração, esta fechadura oferece uma solução completa e eficiente para tornar sua residência mais segura e conectada. Conta com mais de 1.149 avaliações e uma classificação de 4,8 de 5 estrelas, você encontra este modelo por apenas R$ 609. Compre agora pelo link recomendado e pague muito mais barato, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Se gostou da nossa seleção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Agradecemos pela visita e nos vemos no próximo vídeo.